E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Free Fire O vídeo hoje tá topzera demais porque são os créditos que vocês vão ganhar aí através da Google Play, galera É uma premiação aí que eles tão dando pra gente aí, quem é amante do Free Fire, top demais, top demais Eu vou tá explicando pra vocês como vocês vão conseguir aí pra vocês tá resgatando isso daqui em diamantes, tá? É um valor simbólico assim, um valorzinho pequeno, mas que tá bom galera, de graça tem injeção na testa Malandução de R$6, beleza? Mas antes da gente começar aqui a mostrar a notícia pra vocês Eu gostaria muito de pedir a sua colaboração aí apertando o dedinho pra cima no like, beleza? Você que não é inscrito, se inscrever no canal, marcar aquele sininho, compartilha mesmo com o amigo de vocês Porque tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe dessa paradinha aqui, cara Que é muito simples, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? Beleza? Vamos descer aqui, ó, agradeça ao Free Fire Club que tá trazendo várias notícias top, ó Primeiro link na descrição do site dele, beleza? Vamos lá Aqui tá aqui, ó, ganhe diamantes do Free Fire com o novo crédito da Google Play, malandro Desde o início, diversos seguidores têm nos informado sobre o novo crédito da Google Play Que é possível transformá-lo em diamantes grátis no Free Fire, malandro? Que doideira, parceiro! Sempre lembrando que o novo crédito da Google Play, infelizmente, não chega para todos no mesmo período Nesta postagem, iremos lhe auxiliar a verificar Entendeu? É o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, não chega para todos de uma vez Vai chegando aos pouquinhos, então todo dia você vai lá e vai dando uma olhada, tá, rapaziada? Aqui embaixo tá as imagenzinhas aqui, vai dando pausa aí no vídeo aí Pra vocês entenderem como que vocês verificam, tá? Mas é muito simples, cara, vocês vão entrar lá no aplicativo de vocês lá Vão clicar em notificação e vai ver se tá lá a notificação do Free Fire aí O crédito de 100 reais, tá? Aqui, vamos lá Para verificar se você ganhou o novo crédito da Google Play de 100 reais Acesse a sua loja de aplicativos e clique em notificações E em seguida, verifique se o crédito da Google Play para ganhar os diamantes do Free Fire está disponível Como mostra nos prints acima, beleza? Volta lá em cima pra vocês terem uma ideia, muito simples, tá? Enviado para os nossos seguidores, diamantes do Free Fire com créditos da Google Play Olha isso daqui, rapaziada, é aquela página lá dos diamantes lá que você compra, tá? Beleza? Então tá aqui, ó Como muitos já sabem, para comprar o diamante Free Fire usando créditos da Google Play É necessário que o valor dos diamantes sejam maior que o crédito recebido, entendeu? Se você recebeu os reais, vou dar exemplo, você tem que ter lá A Garena lá tá cobrando 10, entendeu? Aí tem que ser sempre maior, tá? O crédito da Google Play funciona como desconto, beleza? Aí na verdade, você vai ter um desconto de 100 reais Desta forma, se você recebeu o crédito de 100 reais O valor da compra em diamante terá que ser maior Mínimo de 13,99 Aqui até diz, mínimo de 13,99, tá, rapaziada? Então teria que ser esse aqui, não esse aqui Beleza? Teria que ser um desse daqui que você ganharia um desconto Para você poder comprar esse daqui, tá? Beleza? É isso aí mesmo E certamente o crédito também chegou para vários dos seus amigos Compartilhe esta postagem Porque de repente, rapaziada, eles não sabem disso daqui Então você que, pô, todo mundo Todo mundo tem um amigo que joga Um não, vou botar todo mundo tem cinco amigos que jogam Free Fire Porque o mundo hoje é Free Fire No Brasil é Free Fire, beleza? Então, rapaziada, se vocês tiverem alguma dúvida Vocês deixam nos comentários aqui Que o Tubarão tá aqui disposto a explicar vocês, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Bota no like, se inscreve no canal Tamo junto, galera, abração Fui! Tchau